Hoje eu vou responder uma dúvida muito interessante. Será que a ureia protegida realmente diminui a volatilização? Bom, não é novidade para ninguém que ureia é o adubo mineral com menor preço por unidade de nitrogênio, o que vai fazer com que muitos produtores optem por esse insumo. Mas também não é novidade que esse fertilizante tem uma grande taxa de volatilização, ou seja, de perdas de nitrogênio para a atmosfera. Mas como é que a gente pode resolver isso? Muito se fala na ureia protegida, que supostamente diminuiria essas perdas. Mas será que ela realmente funciona? Em síntese, sim. Ela pode sim diminuir essas perdas. Mas antes, deixa eu te explicar melhor o que realmente é a ureia protegida. Por conta dessas perdas de nitrogênio, a indústria de insumo tentou de diversas formas diminuir essa volatilização da ureia e acabou encontrando algumas formas. A primeira delas foi através do tratamento com inibidores de urease. Esses inibidores, eles diminuem a perda de amônia por volatilização. Mas como assim diminui? O que esses inibidores fazem? Eles trabalham ocupando o que a gente chama de sítio ativo da enzima urease. E essa enzima, ela é responsável pela hidrólise dessa molécula. Não sei se você lembra o que é hidrólise, mas em resumo, é uma reação de decomposição ou de alteração de alguma molécula pela água. Mas enfim, esse atraso na hidrólise da ureia vai reduzir essa concentração de amônia lá na superfície do solo. E quando você reduz a concentração de amônia lá na superfície, você vai reduzir também o potencial de volatilização. E ainda vai aumentar a possibilidade da chuva incorporar essa ureia lá no perfil do solo. Ainda sobre esses inibidores, já foram feitos vários experimentos de diversos produtos. Mas o que a gente tem tido melhor resultado, melhor eficiência, é com o NBPT. Mas aqui entra uma informação importante. O inibidor, ele também é dependente das condições climáticas. Só para que você saiba, quando a precipitação é suficiente para poder incorporar a ureia no solo, em um intervalo de 3 a 7 dias depois que você fez a adubação, é a condição que mais favorece a eficiência do inibidor para poder reduzir as perdas de volatilização da amônia. Agora, é muito importante que você saiba que, mesmo na ausência das chuvas, a gente consegue observar alguns bons resultados. O que comprova que essa proteção é bem válida. Mas não são somente os inibidores que vão ser utilizados para poder produzir a ureia protegida. Em alguns casos, a gente utiliza também ácido bórico e o sulfato de cobre para poder tentar reduzir essas perdas por volatilização. Por conta do efeito de inibição do sítio ativo da urease por cátions bivalentes, principalmente o cobre. E o boro acaba agindo como uma espécie de inibidor não competitivo da urease, que vai acontecer a fixação de nitrogênio. Bom, com isso a gente já sabe agora que a ureia protegida pode ser uma boa alternativa, mas não reduz 100% a volatilização. Se você realmente quer ter bons resultados, você precisa sim levar em consideração alguns fatores muito importantes, como umidade do solo, clima, temperatura, entre outras. Beleza? Espero que você tenha entendido agora como funciona a ureia protegida. Se ficou ainda alguma dúvida, basta colocar aqui que em breve a gente vai estar respondendo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.